Música Ah, é muito bom. Você vê um filho lendo, assim, tão pequenininhos, é muito bom. Eu fico feliz o tempo todo. Então, assim, pra mim, eu cheguei e dei um abracinho nela, assim, sabe, porque é muito bom. Eu sei que, assim, né, que é gratificante. Música Meu nome é Brisa Guanazzi Santos Bernardi. Sou da comunidade quilombola, que se chama Baiguda, município de Mucugi. Música Tenho sete anos na Escola João Alves da Oliveira, na série Segundo Ano. O mais curto, assim, chegou primeiro a casa da vovózinha e bateu na porta. Vamos passear no bosque, enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo não. Estou comendo abacaxi. O Educar pra Transformar é um programa do governo do estado, da Bahia, do Rio e do Próximo. Ele lança esse programa e coloca no centro do seu governo, como a prioridade máxima do seu governo, a educação. O programa estadual de alfabetização na idade certa teve o início das suas atividades no ano de 2011. E no ano de 2015, no âmbito do programa Educar pra Transformar, vem ganhando força, exatamente vinculado às suas ações, ao eixo 1 do programa Educar pra Transformar. No contexto deste programa, o desafio é assegurar a alfabetização de todas as crianças, até no máximo os 8 anos de idade. Melhorou bastante. Ele ficou uma criança mais alegre, mais solta, feliz. Ele já vê as letrinhas, ele tá começando a juntar e aí ele já sabe amanhã, aquilo ali é casa. E melhorou bastante, muito mesmo. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de aprender cada vez mais. Quando viu um lobo saindo do mato, o lobo se aproximou do cordeiro. O que eu tenho que dizer é que o pacto realmente, assim, veio mudar a minha prática, né? Hoje eu digo que a minha prática é mais uma prática reflexiva, porque quando eu chamo o aluno pra ele refletir sobre a escrita dele, eu também tô refletindo sobre a minha prática. E aí quem ganha é o aluno, né? Então, assim, é muito prazeroso o aluno tá lendo. Eu digo sempre assim, que o aluno é uma pedra bruta, não é que ele não tenha os saberes, ele tem sim. Só que você vai lapidando e os saberes vão aflorando. A proporção que você lapida vai aflorando. E eu tenho que dizer que é graça ao pacto, sim. Pra gente ficar mais sabendo. Porque de uma forma que quando eu aprendo agora, eu vou saber mais coisas no futuro. Nós atendemos a lei escrever! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto